Música Senhoras e senhores, chega este local o excelentíssimo senhor vice-presidente da República Federativa do Brasil, professor, doutor Michel Temer e autoridades. Autoridades presentes, senhoras e senhores convidados, boa noite. O Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, apresenta as boas-vindas a todos para a aula magna da primeira turma do curso de graduação em Direito. A palestra marca a abertura do ano letivo dos alunos do recém-lançado curso de Direito do IDP, escola criada para ser uma instituição de excelência no ensino jurídico brasileiro. Neste momento, são convidados a compor a mesa de honra o excelentíssimo senhor vice-presidente da República, professor, doutor Michel Temer, que já encontra-se à mesa, o excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, professor, doutor Gilmar Ferreira Mendes, que também já encontra-se à mesa, a excelentíssima senhora primeira vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputada Rose de Freitas, que nesta oportunidade representa o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia, que também já encontra-se à mesa, o excelentíssimo advogado-geral da União, doutor Luiz Inácio Adams, o excelentíssimo ministro do Superior Tribunal de Justiça e professor do IDP, doutor Teori Albino Zavascki, e o excelentíssimo professor doutor Inocêncio Mártires Coelho e o excelentíssimo procurador da República, professor Paulo Goné. Anunciada a composição da mesa de honra deste evento, informamos que todo o evento está sendo transmitido em tempo real pela internet no site do IDP, www.idp.edu.br. Senhoras e senhores, neste instante, abrindo os atos protocolares desta solenidade, neste instante, para que se pronuncie e apresente o ilustre convidado desta noite, fará uso da palavra o senhor coordenador pedagógico da Escola de Direito de Brasília, professor doutor Gilmar Ferreira Mendes. Boa noite a todos. Caro ex-presidente Michel Temer, deputada Rose de Freitas, Luiz Inácio Adams, advogado-geral, da União, ministro Teori Zavarskis, caros sócios fundadores do IDP, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Goné Branco, caros ministros do STJ, Fátima Nancy, Og Fernandes, caríssimos deputados federais, caros deputados federais, Marquezelli, Paes Landim, caro Flávio Dino, diretor da Escola de Direito de Brasília, Escola de Direito do IDP, senhoras e senhores aqui presentes. É com muita honra que nós, hoje, recebemos a visita do professor doutor Michel Temer. É nessa condição que ele, hoje, se apresenta a todos os alunos que são bem-vindos, a todos os pais dessa nova escola que pretende ser mais uma escola de excelência em Direito. Todos conhecem o notável professor, o constitucionalista Michel Temer. Os senhores, certamente, não vão acreditar, mas eu aprendi alguma coisa de Direito Constitucional, na mais longeva edição dos elementos de Direito Constitucional, que continua a ser editado. livro que, certamente, já está nas vigésimas e trigésimas edições. Michel Temer se qualificou como grande professor de Direito Constitucional. E, a partir desta posição, é que galgou todas as posições políticas que nós conhecemos. Como secretário de Estado da Justiça, Segurança Pública, várias vezes, membro do Congresso Nacional, deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, e agora, guindado meritoriamente ao cargo de vice-presidente da República. Mas, nós hoje prestamos essa devida homenagem a esse eminente cultor do direito constitucional, a esse defensor dos direitos fundamentais e do Estado de Direito. Quando nós pensamos nesta palestra inaugural, Michel nos perguntou sobre o que eu devo falar. Eu havia assistido a sua palestra de abertura da Conferência Mundial, a Segunda Conferência Mundial de Cortes Constitucionais, realizada no Rio de Janeiro. E eu disse, talvez fosse interessante resgatar um pouco daquilo que foi dito neste evento, em que se discutiu, naquele evento, em que se discutiu a importância da Constituição, desse desenvolvimento constitucional brasileiro, especialmente do grau de maturidade que nós atingimos sob a Constituição de 1988. E hoje nós vamos ter essa palestra sobre o tema Evolução do Direito Constitucional no Brasil, ou Evolução do Quadro Constitucional Brasileiro, enfatizando-se a importância da Constituição de 1988, que já celebra o 22º, o 23º aniversário. Nós não nos cansamos de destacar, Michel destacava isto, também na sua fala no Rio de Janeiro, que aparentemente esses 22, 23, 25 anos não são tão significativos se nós levarmos em conta a longevidade de muitas Constituições. mas é preciso destacar que, para o Brasil, isto representa algo de significativo. É o mais longo período de estabilidade institucional da vida republicana, e isso precisa ser devidamente celebrado. Mas, sem maiores delongas, passo a palavra ao presidente Michel Temer. Meus amigos, eu começo naturalmente agradecendo a gentilíssima apresentação do jurista e professor Gilmar Mendes. São fruto da longa convivência, as suas palavras, fruto, Márgames, da longa convivência, deputada Rose, da longa convivência que tivemos durante todo o tempo. nós dois nos encontramos muitas vezes na PUC de São Paulo, ao lado do ministro Tiori, empresário do amigo Inocêncio Márcio Escoelho, ao lado de Geraldo Taliba, Celso Antônio Bandeira de Melo, Celso Bastos, Adilson Dallari, e nós partilhávamos teses, opiniões, e eu devo dizer, Paulo Gustavo Branco, que eu, diferentemente do que diz o ministro Gilmar, aprendi muitíssimo com as suas palestras, com as suas intervenções, sempre muito lúcidas e apropriadas, empresário do Flávio Dino, empresário da desembargadora Anacinha Andrigui, empresário do Paes Landim, empresário do Marquezelli, empresário dos amigos, empresário do Paulo Castelo Branco, especialmente os alunos desta faculdade. Eu percebo, ministro Gilmar e Flávio Dino, que esta faculdade nasce sob o signo da ideia de um sucesso intelectual e profissional extraordinários. Eu tive a alegria, no caso universitária, de ter sido convidado três ou quatro vezes para proferir palestra neste Instituto de Direito Público. quando ainda não existia a faculdade. E é claro que, nestas ocasiões, eu verificava o peso, a consistência, a substância, a profundidade com que eram examinados os temas do direito neste Instituto. portanto, eu tenho absoluta convicção e daí a minha alegria extraordinária por ser lembrado, não como vice-presidente da República, eu não vim aqui nesta qualidade. Eu vim na qualidade de um modesto professor de direito constitucional. e, portanto, ao proferir esta aula inaugural, eu quero tentar, já que vejo aqui alunos calouros, estão iniciando o curso, e vejo pessoas versadíssimas na ciência jurídica, eu quero ver se consigo dosar a minha fala de modo que me faça compreender por aqueles que iniciam o curso jurídico e não seja mal visto por aqueles que foram meus professores. Então, tomarei esta cautela e, portanto, quando disser aqui obviedades, estas obviedades se destinarão apenas a encaminhar o meu raciocínio, porque darei esta aula para um grupo na suposição de que ainda não conhecem nada da ciência jurídica, embora, reitero, seja ouvido por muitos que conhecem muito da ciência jurídica. E o tema que o professor e ministro Gilmar Ferreira Mendes me atribuiu foi que eu fizesse um breve histórico constitucional brasileiro, um que tive oportunidade até de mencionar nesta reunião de 92 ou 93 cortes constitucionais, que se reuniram sob a presidência do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, ministro Gilmar Mendes, para discutir o problema da justiça constitucional. E eu confesso que fui lá apenas para representar o governo brasileiro. Mas, evidentemente, diante do que ouvi, especialmente diante do auditório que lá estava, eu me senti tentado, sem nenhum exagero, falar umas 25 minutos para não apenas falar como representante do Estado brasileiro, do governo brasileiro, mas como professor de direito constitucional. e vejo que ganhei o aplauso do ministro Gilmar, porque quando eu disse, olha, estou um pouco afastado, ele me disse, vá lá e diga aquilo que você disse. Então, tentarei aqui reproduzir o que lá mencionei, o que disse, mas como estou também falando, viu, Gilmar, para um público que está se iniciando no estudo da ciência jurídica, eu tomarei a liberdade de fazer alguns conselhos, de dar alguns conselhos. Por exemplo, o primeiro deles é que o estudante de direito deve ler o quanto seja possível, porque leia o que lhe cair as mãos, porque, na verdade, o instrumento que nós temos para o nosso trabalho, seja advogado, juiz, promotor, procurador, advogado da fazenda, delegado de polícia, o instrumento de trabalho nosso é a palavra, é a palavra escrita ou a palavra verbal. Nós não temos instrumentos físicos, digamos assim, como muitas vezes tem o dentista, o médico, o engenheiro, o arquiteto, o nosso instrumento de trabalho é a palavra, e a palavra que seja de fácil compreensão, que as palavras, como dizem os autores argentinos, são rótulos que nós colocamos nas coisas para que possamos nos entender. Então, é claro que o advogado deve manejar a palavra com uma facilidade extraordinária, mas não deve manejá-la de maneira que se torne incompreensível naquilo que diga, mas que seja como Clóvis Bevilacqua, alguém que ao dirigir-se por meio da lei ao povo brasileiro, tem uma singeleza extraordinária ao dizer, seja peticionando ao juiz, seja conversando com seu cliente, porque as palavras no texto constitucional, elas têm um determinado significado, e para compreender as palavras, é preciso que se conheça todo o sistema, e para dar um exemplo desde já a respeito disso, eu invoco sempre um trabalho do colega, do ministro Gilmar, que é o ministro Carlos Aires Brito, que no mestrado da PUC, escreveu um trabalho sobre o significado da palavra poder no texto constitucional. Vocês vão, estudantes de direito, cruzar a todo momento, e certas e seguramente, antes de dormirem, lerão a Constituição diariamente, então, vocês vão, vocês vão lá, logo na entrada da Constituição, verificar a palavra poder com um determinado significado, quando se diz lá todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes, a palavra poder, no caso, tem o significado de soberania, mas para chegar a esta conclusão, e aqui vão os conceitos, é preciso lidar com as razões que nos dizem que a palavra poder significa soberania. Se nós examinarmos qual é a regra fundante do texto constitucional, qual é a regra estruturante do Estado, nós vamos verificar que é a definição de quem é o dono do poder. Ora, o dono do poder é aquele que é capaz de decidir tudo no Estado de maneira incontrastável, ou seja, que não pode encontrar contraste, de maneira inquestionável, que não pode ser questionado, e isto, diz a Constituição, pertence ao povo, para significar que nós outros, juízes, ministros, deputados, presidente da República, prefeitos, vereadores, somos meros exercentes de um poder que o povo nos delegou. Então, vocês veem essa palavra poder com esta significação que certa e seguramente já terão estudado nas suas aulas de teoria geral do Estado, que não sei se aqui é direito constitucional 1 ou teoria geral do Estado, mas terão estudado o fenômeno da soberania e vão verificar que o próprio vocábulo soberania vem da expressão soberano, porque quando vocês lêem todo o poder emana do povo, vocês têm logo a ideia do chamado Estado de direito, o Estado democrático, até etimologicamente, democracia significa governo do povo. Agora, se vivessem há séculos atrás, vocês encontrariam a mesma norma dizendo todo o poder emana do soberano, e esse é o nome exercido. São coisas triviais, mas importantes para que ao examinarem um texto legal, ao examinarem a Constituição, possam detectar o real significado daquela palavra ou daquele conceito. Tanto que, tanto que, ao depararem com esta norma, todo o poder emana do povo, vocês vão verificar, mas é interessante, quem será? Será que o povo se reúne, como na Grécia Antiga, em praça pública para decidir sobre as questões do Estado? Não. A nossa Constituição estabelece duas fórmulas democráticas. Uma delas, que é o exercício direto da soberania popular, que se dá, e a curiosidade de vocês os levará a isto, se dá, ou pela chamada iniciativa popular, para deflagrar o processo de formação da lei, ou se dá por plebiscito, que é uma consulta prévia que se faz sobre um determinado assunto, ou se dá por referendo, que é uma consulta posterior para referendar ou não aquilo que foi decidido por um órgão qualquer. No caso do Congresso Nacional, nós tivemos um exemplo concreto, quando se aprovou a questão do desarmamento, estabeleceu-se que esta norma deveria ser referendada pelo povo. O povo foi às urnas e disse não àquilo que o Congresso havia aprovado. Portanto, é o exercício direto da democracia. Mas a regra, que, aliás, deve ser incentivada, porque sempre dá bons resultados, chamado ficha limpa, o projeto contra a corrupção eleitoral, todos eles nasceram da iniciativa popular. E é interessante quando se dá a iniciativa popular, é porque há uma grande mobilização popular e esta mobilização influencia o poder legislativo. Eu tive, digamos, a alegria, a sorte, de presidir a Câmara dos Deputados em duas ocasiões em que foram aprovadas estas leis de iniciativa popular. Mas a fórmula mais utilizada é a fórmula representativa. E como nós estamos falando aqui de poder, da palavra poder, vocês vão mais adiante e verificam o seguinte, já com esta conceituação toda na cabeça, o dono do poder é o povo. Quem é que vai exercer esse poder? Daí, encontro lá na frente, são poderes da União, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Os senhores, é interessante, a palavra poder aqui tem o significado de órgãos. São órgãos exercentes do poder, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Até a Constituição diz, independentes e harmônicos entre si. Nem poderia ser o contrário, porque eles emanam de um único poder. No passado, o poder estava nas mãos do soberano, era um único. ao depois, quando se buscou uma participação popular nas questões do Estado, é que se tripartiu a função estatal. E daí, vocês veem a mesma palavra poder no sentido de órgão. Já não mais do sentido de soberania, mas como emanação da soberania popular. Mais adiante, vocês deparam com dispositivos que dizem o poder executivo será exercido pelo Presidente da República. O poder legislativo será exercido por tais e quais órgãos. O poder judiciário desce daquela maneira. Aí, vocês dizem, interessante, aqui a palavra poder tem o significado de exercício. Então, estou dando, apenas para realçar a afirmação preambular que fiz, de que o trato com a palavra é uma coisa importantíssima. Como de resto, revelarei mais adiante, a interpretação sistêmica do texto constitucional e não apenas a interpretação literal. Pois bem, feito este conselho, óbvio, para todos os mais versados que estão aqui, mas talvez úteis para os que estão iniciando o curso jurídico, eu quero dizer, para entrar no tema que o professor Gilmar me sugere, que muitas e muitas vezes há uma desconformidade, uma dissonância, uma distância muito grande entre o que nós chamamos, eu chamo, mas já ancorado em autores do passado, a constituição formal e a constituição real, entendido por constituição formal, aquilo que está escrito no texto constitucional e constituição real, aquilo que se passa na sociedade, aquilo que se passa na vida do Estado. E lá, no Rio de Janeiro, fiz um brevíssimo histórico, revelando que desde a Primeira República, e olhe que nós tivemos na Constituição de 1891, que surgiu logo após o decreto número 1 de 15 de novembro de 89, que instaurou a República e a monarquia e a federação no nosso sistema, logo depois veio a Constituinte, que gerou a primeira Constituição brasileira. Interessante, até conta um fato, quando eu prestei concurso para procurador de Estado, em 1968, a única questão que eu errei foi essa, porque a pergunta era, quando se deu a instauração da Federação? E eu respondi que era a Constituição de 91, e foi o decreto número 1 de 15 de novembro, que era um ato constitucional, o decreto número 1 de 15 de novembro de 89. Mas, muito bem, eu digo isto porque Rui Barbosa, Benjamin Costan, Aristides Lobo, eram fanatizados pelo sistema americano, e, na verdade, produziram uma Constituição extremamente democrática nos seus dizeres. E de 91, pelo menos a 30, quando se iniciou um movimento de centralização do poder, a Constituição democrática, mas com dezenas de conflitos no nosso país, um distanciamento muito grande entre o que estava escrito no texto constitucional e o que ocorria no Estado brasileiro. E essa desconformidade entre a Constituição formal e a Constituição real é que, naturalmente, incentivava e alimentava as crises institucionais. de 30 a 37, tivemos um período também tumultuado, entremeado por uma nova Constituição, a Constituição de 34, que durou apenas três anos, que em 37 foi outorgada uma nova Constituição Constituição, na verdade, apenas para nossa compreensão, quando se fala em Constituição promulgada é porque ela nasceu de uma Assembleia Constituinte, quando se fala em outorgada é porque nasceu de um movimento revolucionário, golpista, como queiram, mas foi outorgada em 37 uma nova Constituição, já mais autoritária, já mais centralizadora, mais centralizadora, mas, entretanto, sem embargo de um regime forte, de um regime centralizador, de um regime silenciador dos direitos individuais e das postulações coletivas, o fato é que nesse período de 37 a 45, muitos incidentes institucionais ocorreram ao longo do tempo, com, volto a dizer, com agressões à tripartição do poder, o presidente de então legislou por meio de decretos leis, o judiciário teve coartada, diminuída a sua capacidade interpretativa, então foi um regime extremamente centralizador. Depois, quando os ventos da democracia sopraram na Europa, isto repercutiu no Brasil, tanto que em 45 cai a ditadura e se instala uma assembleia constituinte. Mais uma vez, estávamos num processo de redemocratização no país. E, em 10 de setembro de 46, foi promulgada uma constituição que, nos seus dizeres, é extremamente democrática. E, esta constituição perdurou de 46 a 64, sua fonte era a soberania popular, que elegeu uma assembleia constituinte, mas o fato é que de 46 a 64, mais uma vez, uma série de problemas institucionais no nosso país. Portanto, uma dissonância, mais uma vez, flagrante, entre a constituição formal e a constituição real, ou seja, aquilo que ocorria no Estado brasileiro. E, quando chegamos em 64, nós temos um ato institucional, na verdade, um golpe contra a constituição, porque nenhuma constituição prevê a sua derrubada, nenhuma constituição prevê, digamos assim, a negação dos seus pressupostos. Se alguém foi eleito, tem que cumprir o mandato até o final, se as constituições são pródigas em enunciar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, para dar estabilidade para as relações sociais. O direito, faço aqui um parênteses, o direito existe para regular as regras do jogo social. Esta é a razão da existência do direito. Tanto que você diz que o Estado é uma sociedade, porque a ideia de sociedade é a ideia de uma organização. Ou seja, sociedade desorganizada é uma contradição nos seus próprios termos. o Estado é uma sociedade, portanto, é uma organização. Se é uma organização, é porque esta organização é dada por regras imperativas que mantêm unidas determinadas pessoas em dado território sob um determinado sistema jurídico. Esta é a ideia do Estado. Aliás, parênteses, dentro do parênteses, agora quando vejo que no Egito se suspendeu a Constituição e não se colocou uma norma imediatamente no seu lugar, eu digo interessante, isto é a volta a um Estado absolutista, porque se você não tem uma regração dizendo como se organiza a sociedade, como se estrutura, como age a sociedade, é porque a vontade da Constituinte anterior do Egito passará a ser exercida pela junta militar que tomou o poder. e aqui eu dei esse exemplo para chegar a 64 e dizer quando chegou em 64 houve este golpe político, mas imediatamente editaram um ato constitucional, o chamado ato institucional, depois sob número 1, porque inicialmente não tinha número, seria só um, seria só aquele ato institucional, ele começa dizendo, artigo 1º, continua em vigor a Constituição de 1946 com as modificações constantes deste ato institucional, ou seja, a fonte geradora, a fonte de validade, o fundamento de validade da Constituição de 46 em abril de 64 deixou de ser a Assembleia Constituinte de 45 e 46 para ser aquele gesto de força, aquele gesto revolucionário que teve capacidade para dizer continua em vigor aquela Constituição com as modificações constantes deste ato e a partir daí logo em seguida veio o ato institucional segundo, daí numerou-se 1, 2, 3, 4, 5. Quando chegamos no 5, em 1968, nós tivemos um verdadeiro absolutismo no país, porque imagine os senhores e aqui eu estou dizendo isso apenas para salientar aos novos estudantes de direito a importância do tratamento destes conceitos, da compreensão destes conceitos. Se eu falei do absolutismo lá atrás, quando o soberano dizia eu sou o Estado, eu determino o que o Estado deve ser, não deve ser, como é que é, como é a organização da sociedade, etc. Ora, chega-se com o ato institucional número 5 que centraliza o poder na figura da União. Na União, centraliza no poder executivo e no poder executivo na figura do presidente da República. Tanto é, apenas para ilustrar, que o presidente da República poderia caçar mandatos parlamentares, aposentar ministros dos tribunais superiores, juízes, afastar prefeitos, declarar áreas de segurança nacional e, portanto, o prefeito seria nomeado não mais eleito. Portanto, tinha um poder, digamos assim, incontrastável de mando. Uma capacidade de querer coercitivamente e uma capacidade de fixar competências que tipifica os regimes absolutistas e não os regimes do Estado Democrático e Direito, em que o Legislativo legisla, o Executivo executa e o Judiciário julga. Então, nós tivemos uma centralização absoluta do poder. Consequência disto, aliás, já havia começado em 1964, distúrbios internos, os mais variados. Houve aqueles que resistiram da mais variada forma, alguns até pela luta armada, outros que tiveram que deixar o país, nós outros, na PUC de São Paulo mesmo, nós formamos uma escola democrática e Direito, o Gilmar se lembra disso, Celso Bastos, Adilson Dallari, Celso Antônio Bandeira de Belo, Geraldo Taliba, eu, Paulo Ibaus Carvalho, nós fazíamos o quê? Fazíamos uma coisa que hoje o Supremo faz com grande sabedoria, que é apanhar os princípios constitucionais e muitas e muitas vezes interpretá-los para decidir determinadas questões. Às vezes se diz, Adams, que o judiciário legisla, não é que ele legisle, ele apanha os princípios constitucionais, como fez no caso da fidelidade partidária, por exemplo, e disse, olha, em face dos princípios, a decisão há de ser essa. E nós, naquela época, apenas para dizer de que maneira nós também resistimos na universidade em São Paulo, cada um a seu modo. Mas gerando, volto a dizer, os mais sérios problemas institucionais. Tanto geraram problemas institucionais, reveladores, mais uma vez, sem embargo da Constituição autoritária, porque sequencialmente, depois de 64, veio a Constituição de 67, o Ato Institucional número 5, e na sequência a Constituição, ou a Emenda Constitucional, que era uma nova Constituição, de 1969. Nesse período, houve fechamento de Congresso, aposentadoria de ministro supremo, cassação de parlamentares, enfim, barbaridades institucionais. Mas é interessante quando você examinava a Constituição, a principiologia constitucional era uma principiologia democrática. Nenhum desses textos que eu acabei de dizer nega que o poder emana do povo. Todos eles continuaram a dizer que o poder emanava do povo. Só não diziam que, na verdade, era exercitado por uma única autoridade ou por um único conjunto de autoridades. Então, mais uma vez, volto a dizer, uma desconformidade absoluta entre a Constituição formal e a Constituição real. Bom, vem aí o movimento nascido pelas mentalidades mais democráticas do país. A OAB, por exemplo, colaborou enormemente para isso. O judiciário, com as suas decisões, quando se tratou lá da justiça constitucional, eu disse, boa parte das liberdades públicas se deve às interpretações que o Supremo Tribunal Federal vem dando à Constituição e deu também no passado. O Supremo teve a coragem de, mesmo o sistema autoritário, ter vozes altaneiras que registravam seus votos, independentemente, muitas vezes, da literariedade do texto, mas baseado, volto a dizer, nos princípios da própria Constituição. Mas tudo isso, vejam que eu estou fazendo um brevíssimo e rapidíssimo histórico, tudo isso gerou a Constituinte de 87, 88, em que o povo brasileiro se mobilizou. Eu tive alegria de ser ao lado da Rosa de Freitas, não é? Nós fomos constituintes a partir de 87. E foi um grande momento, porque eu era já estudioso em Direito Constitucional, já dava aulas e até naquela época o governador Franco Montoro me disse, você é constitucionalista, vai para a Constituinte, vale a pena, eu era secretário da Segurança Pública lá nesse momento, e assim eu fui para a Constituinte. E foi um momento muito fértil, porque todo o povo veio para a Constituinte, era o fenômeno da redemocratização. E nesta redemocratização, nós acabamos produzindo uma Constituição analítica, ela vai a detalhes, vai a pormenores, que na verdade não são questões muitas vezes típicas de um tema constitucional. Imagine, os senhores, hoje já foi retirado do texto, mas o texto fixava os juros, dizendo qual poderia ser o índice máximo, o percentual máximo de juros no país, quando isso depende, na verdade, do mercado, depende da atividade financeira, da atividade comercial, milhares de fatores, não pode estar estabelecido no texto constitucional uma matéria desta natureza, quer dizer, muitas vezes, matérias que eram típicas de leis ordinárias, de leis, de portarias, na verdade, acabaram indo para o texto constitucional. Eu vou fazer uma pequena observação. Qual é a dificuldade e daí porque eu tenho cumprimentado sempre o Supremo. Quando a Constituição é muito analítica, ela deixa uma margem de descrição, discricionária, muito pequena para o legislador ordinário e para o julgador. Quando ela é sintética, quando ela é principiológica, ela é aclimatável, digamos assim, de acordo com o tempo. a Corte Suprema Americana, que tem a Constituição de 1787, muitas vezes vai modificando suas decisões de acordo com as realidades daquele instante histórico. E aqui há um certo engessamento. Por isso que, muitas vezes, quando você quer produzir uma nova norma, você depara com essa dificuldade, mas isso está previsto na Constituição. Então, é preciso apresentar emenda à Constituição. Basta dizer que adolescente que é a nossa Constituição de 88, ela já tem a essa altura cerca de 64, 65 emendas à Constituição. E não é emenda que modifica o artigo tal, o parágrafo tal, são verdadeiros códigos. Às vezes, uma emenda tem dezenas, centenas de preceitos numa única emenda constitucional. não é? Então, isto, na verdade, tira a capacidade criadora do poder legislativo e restringe um pouco a atividade judiciária, que, de resto, vai mais um cumprimento ao Supremo, o Supremo tem procurado retirar, extrair dos princípios as suas próprias decisões. Este é um comentário que eu faço sob o foco exclusivamente técnico, mas devo dizer que ela revelou esta Constituição o que há de mais democrático no nosso país. Nós conseguimos fazer uma coisa histórica, por exemplo, todos dizem assim, o Estado só existe em função do seu povo, mas nas nossas Constituições, os direitos individuais, os direitos sociais, sempre foram topicamente alocados, localizados no final da Constituição. Era o 146, o 153. Nesta Constituição, não. ela depois de definir qual é a estrutura do Estado, logo vai, no artigo 5º, para os direitos individuais e, na sequência, para os direitos sociais, na afirmação ou reafirmação de que o Estado é democrático, de que o Estado é do povo e que o Estado existe para o povo. Tanto que, no artigo 5º, além dos 70 e tantos incisos, ainda um paráfilo lá diz, a enumeração estabelecida neste artigo não impede a invocação de outros extraídos dos princípios desta Constituição. E hoje, até os tratados internacionais, quando aprovados pelo mesmo quórum da emenda constitucional, ganham a estatura de normas internas, os tratados internacionais de direitos humanos, por exemplo. Então, nós temos na Constituição hoje, e aqui todo elogio, todo aplauso a ela, este conceito de que o poder é do povo revelado logo na sua abertura. Ademais disso, só para repetir, ela adotou, teve a coragem de adotar a democracia direta ao lado da democracia indireta, ao lado da democracia representativa, como alertei no início desta fala. Então, hoje, interessante, eu tenho observado também, e muitos têm observado, que também não adianta num determinado Estado você falar só em direitos individuais. Você tem hoje o direito à livre associação, o direito a reuniões, o direito à palavra, não existe censura prévia, não existe censura para a imprensa, aqui para nós é interessante isso, nós aplaudimos, nós até exaltamos essas qualificações constitucionais, mas vá a uma favela, vá ao interior do Nordeste e pergunte para um, diga para um pobre, diga, olha, pobre que eu estou dizendo é uma tapera, você tem direito à livre manifestação, você tem direito de se associar, você tem direito de se reunir, não reclame. Então, a democracia é uma coisa curiosa, ela não se ancora apenas na ideia da liberdade, das liberdades que acabei de expressar, mas ela se expressa pela, digamos assim, pelo que eu chamo de democracia do pão sobre a mesa, a pessoa só acaba entendendo o que é exatamente a democracia quando ele tem meios dignos, agora, essa dignidade da vida não é uma questão política, porque a Constituição diz que todos têm direito a uma vida digna, ter direito a uma vida digna significa minimamente ter com o que alimentar-se, e não é sem razão, é interessante, há tempos atrás, eu, presidente, nós aprovamos lá uma norma constitucional que dizia que todos têm direito à moradia, e a crítica que eu vi lá no plenário, Bonet, era esta, mas que história é essa, todos têm direito à moradia, como é que vai ter moradia? Estou de acordo, esta é uma chamada norma programática, não é? Ela depende, e é uma norma programática, não dizer, dizer afonso da Silva, de princípio institutivo, ela não depende exatamente de uma lei, mas ela depende de uma atividade do executivo que dê provimento a esta norma constitucional, e sabe que logo na sequência, coincidência ou não, que programa dois milhões de moradias, mais cinco milhões de moradias, etc., baseado no quê? numa determinação constitucional. Todos têm direito à alimentação, por que não? De qualquer maneira, este governo, os governos, buscaram alimentar as pessoas, ou seja, conectaram a ideia da liberdade mais ampla de expressão, de manifestação, a uma vida digna, a busca de uma vida mais digna. O número de pessoas que entraram nas universidades, o número de pessoas que tiveram assistência médica, assistência dentária, começou a dar-se dignidade às pessoas. E foi exatamente, penso eu, esta inter-relação entre a democracia de expressão e a democracia do pão sobre a mesa que deu, como disse aqui o ministro Gilmar, deu uma tranquilidade institucional extraordinária ao nosso país. Daí por quê? Eu tenho ousado afirmar, mais convencidamente, que hoje há uma absoluta coincidência entre a Constituição formal, o que está escrito na Constituição, e a Constituição real, aquilo que se passa na vida do Estado. Há tempos atrás, o impeachment no Brasil sempre foi uma peça de museu, ninguém ousava utilizá-lo, pois circunstâncias levaram ao impedimento de um presidente, assumiu o vice, cumpriu, que jamais vice, jamais conseguia cumprir, cumpriu o seu mandato, convocaram-se eleições, elegeu-se um novo presidente, primeiro um operário, agora uma mulher, portanto, numa demonstração da unidade do país, que conseguiu, volto a dizer, esta coincidência entre a Constituição formal e a Constituição real, tanto que hoje podem perceber, nós que somos um pouco mais antigos, alguns aqui, alguns poucos, mas eu devo dizer que nós que vivemos antes, a todo momento tinha uma, porque vem um golpe, porque vem uma crise, vem isso, aquilo, não se fala mais nisso, hoje uma tranquilidade institucional absoluta, eu percebi, percebi, nessa última eleição, as pessoas foram para as eleições tranquilamente, não havia, digamos assim, aqueles que iam raivosos para a eleição e aqueles que iam preocupados com a raivosidade do outro grupo, eu vi que todos foram tranquilos para as eleições, portanto, nós temos uma tranquilidade institucional que é fundamental para a democracia, é precisamente isso que nos permite, a esta altura dos acontecimentos, voltarmos a falar, por exemplo, da reforma política, que é uma coisa de que sempre se fala e muito rapidamente se esquece, a falar numa possibilidade, ainda que parcial, de uma reforma tributária no país, e se me permitem, eu vou agora para encerrar a minha fala, eu queria dizer um pouco sobre a reforma política, e eu só vou usar esse exemplo, embora seja uma pregação política, mas ela se destina a mostrar como o exame do, digamos, da sistemática constitucional é importante para a compreensão de determinados institutos, não é? Eu digo isso porque lá na Câmara dos Deputados, agora, e no Senado Federal, estão criadas duas comissões, uma no Senado, outra na Câmara, para cuidar da reforma política, não é, Marquezelli? E eu tenho pensado muito sobre isso, interessante, no passado, eu fui muito favorável ao chamado voto em lista, voto em lista, me perdoem a trivialidade, significa que o partido indica um conjunto de candidatos e o eleitor vota na lista, nós já tentamos isso duas ou três vezes, não foi possível aprovar, não há condições para aprovar essa matéria. Hoje, eu examinando mais uma vez o texto constitucional, eu disse interessante o que deveria haver era o chamado voto majoritário para, eu estou falando isso apenas para mostrar a importância da interpretação sistêmica, voto majoritário para eleição de deputado federal, deputado estadual e vereador. Explico por quê. Hoje, e vou tomar liberdade mais uma trivialidade, hoje vota-se pelo chamado quociente eleitoral. Então, por exemplo, São Paulo, o quociente eleitoral foi de 304 mil votos. O partido que alcançasse 930 mil votos elegeu três deputados, não é? Desde que a legenda e os 70 candidatos do partido, porque o que acontece no quociente eleitoral é que os partidos vão procurar candidatos para ter três mil votos, cinco mil votos, dez mil votos, para ajudar a formar o quociente eleitoral. Daí, os três primeiros, neste exemplo que eu estou dando, são eleitos, não porque obtiveram 304 mil votos, mas porque a somatória dos votos dos vários candidatos do partido deu 930, 940 mil votos. Esse é o chamado quociente eleitoral. Pois bem, eu, no começo desta fala, eu disse que a regra fundante do texto constitucional é a regra que identifica o dono do poder. E lá está dito, repito, que o poder emana do povo. A ideia de que o poder emana do povo faz nascer imediatamente a ideia de democracia. Eu já disse, até etimologicamente, democracia é o governo do povo. A ideia de democracia faz nascer a ideia de maioria. Democrático é o sistema em que a maioria governa respeitando os direitos da minoria. Isso é democracia. e quando nós examinamos o texto constitucional, nós verificamos que é assim que se governa. O presidente da república, o governador do estado, prefeitos, são eleitos por maioria. Em alguns casos, até maioria absoluta. Sempre maioria, que é quem vai governar. Os deputados e senadores, deputados estaduais, vereadores, quando votam um projeto de lei, eles votam por maioria. Maioria simples, maioria absoluta, maioria qualificada, dependendo da espécie legislativa. Mas sempre maioria. Então, quando alguém vota, ele está praticando um ato de governo. Quando ele vota, ele está praticando um ato de governo. Quando, nos tribunais, o ministro Gilmar Mendes vota, ele está praticando um ato de governo. E lá no tribunal, dele, em todos os tribunais, ganha a maioria. Não existe uma hipótese em que a minoria, não é? A não ser o caso de um juiz do estado de São Paulo, do interior, que teve a sua sentença reformada pelo tribunal. E, quando desceu para o cumprir, o venerando acórdão, ele despachou. Sinto um desejo insopitável de fazer justiça. Cumprir-se a sentença. Então, o que aconteceu? Ele foi colocado em disponibilidade logo depois. mas, com isso, eu quero significar que quem quem comanda, quem governa, é a maioria. E volto a dizer, nos tribunais, os atos de governo são praticados pela maioria. Quando alguém dá um voto lá, está praticando um ato de governo. O único caso em que a maioria não governa é precisamente nos legislativos. Porque no legislativo, em face do quociente eleitoral, e eu vou dar um exemplo concreto, muitas e muitas vezes, um deputado que teve 128 mil votos, não é eleito, porque o seu partido exigiu, tinha candidatos com muito maior número de votos, e o quociente eleitoral não lhe foi suficiente, mas, entretanto, alguém que teve 275 votos, ainda agora tem uma deputada com 98 votos que quer chegar à Câmara, estou lendo isso, mas 275 votos chegou à Câmara dos deputados. Houve um eminente parlamentar, lamentavelmente já falecido, que teve uma votação extraordinária, teve 1 milhão e 600 mil votos, e com isso ele levou mais quatro deputados, um com 3 mil votos, outro com 1.500, outro com 800, e um outro com 275 votos. Ao passo que deputados que tiveram 128, 100 mil votos, 80 mil votos, não foram eleitos. Ora, esta, por que é que eu estou dizendo isso? Porque eu estou tentando amparar pelos princípios constitucionais, porque a literariedade do texto diz que a votação é pelo sistema proporcional. Do sistema proporcional é que nasce o chamado quociente eleitoral. Se, algum professor Gilmar entende disso muito mais do que eu, mas autores alemães que sustentam a possibilidade de normas inconstitucionais dentro da Constituição. Eu não chego evidentemente a isto. Mas quando eu vejo a mecânica constitucional, eu digo interessante, é o único caso em que a maioria não prevalece. Isto sob o foco político. Então, por que é que eu digo isto? Porque politicamente não é difícil pregar que a, digamos assim, a harmonização do texto constitucional demandaria o chamado voto majoritário. Por exemplo, São Paulo tem 70 vagas, os 70 deputados mais eleitos, mais votados, perdão, são os eleitos. É claro que a isto pode se objetar com a ideia de que isto desmerece os partidos, enfraquece os partidos. Eu digo não se nós colocarmos um artigo segundo que diga o seguinte, quem for eleito pelo partido A ou B deve cumprir o mandato naquele partido. Se deputado, quatro, três anos e meio, a meu modo de ver, se senador, sete anos e meio. Ou então, tudo bem, não há possibilidade de sair do partido. O artigo segundo poderia dizer, não é possível desligar-se do partido. Com isso, quem foi eleito pelo partido cumprirá o mandato pelo partido. Qual é a vantagem? E vejam o que eu estou dizendo aqui de dois dispositivos. Que todo e qualquer, a Rússio, Flávio Dino, o Marquesério, o Pais Andins, sabem disso. Toda e qualquer reforma que surge lá na Câmara, são tantos acréscimos que elas se tornam quilométricas. Elas têm 50, 60 dispositivos e daí não dá acordo de jeito nenhum. E por isso não se consegue votar. Veja que eu estou formulando, e olha, eu estou formulando aqui no curso de direito para mostrar como a interpretação sistêmica é importante para a compreensão de toda e qualquer fórmula constitucional ou legal. A vantagem é que, digamos, ao invés de ir lá no PMDB de São Paulo, nós temos que procurar candidatos com 2 mil votos, 3 mil votos, ou procurarmos candidato que possa, em face da sua notoriedade, da mais variada espécie, conseguir 1 milhão e 500 mil votos, porque 1 milhão e 500 mil votos não se destina a eleger o deputado, destina-se a puxar mais 3 ou 4 deputados. Percebe? Então, o que vai acontecer? Primeira coisa, haverá uma depuração dos partidos políticos, porque aqueles que vão se candidatar, eles querem ter a possibilidade da eleição. Então, não vão chamar alguém apenas para fazer quociente eleitoral, mas estarão disputando dentro do partido. Primeiro. Segundo, se o partido tem direito a lançar 70 candidatos, ele vai lançar 10, 15 candidatos, não mais do que isso. Portanto, o próprio tempo eleitoral seria mais utilizado, mais utilizado pelos candidatos. Ou seja, sendo utilizado pelo candidato, o contato com o eleitor é muito mais frequente e mais direto do que aquela coisa rapidíssima, em que o sujeito não consegue dizer duas palavras e encerra o seu tempo. Terceiro ponto. Isto gera uma reforma política implícita. Tanto se fala na eliminação das coligações partidárias, porque as coligações também se destinam, na verdade, a trazer votos, para fazer o quociente eleitoral. Com isto, se elimina a coligação partidária. E, penso eu, e aqui com todo o respeito aos partidos de menor expressão eleitoral, mas isto faria, quem sabe, com que vários partidos, que muitas vezes têm dificuldade para eleger deputados nas mais variadas esferas de governo, vereadores, se reunissem. Cinco, seis, sete, oito, dez partidos se reúnem numa única legenda. Automaticamente, você acaba diminuindo o número de partidos políticos no país, porque partido, convenhamos, partido é uma expressão que vem de parte e política vem de polis. Portanto, é uma parcela da opinião pública que se reúne para fazer prevalecer as suas ideias e governar a polis, governar o Estado, a União, os municípios. Consequência disso também é que o sujeito, quando vai para a televisão para falar em nome próprio, ele vai ter que fazer uma coisa mais programática, ele vai perceber que tem gente dizendo de programas para o governo, de programas para o Legislativo e automaticamente, penso eu, aqui mais uma reforma implícita, ele teria que, o partido teria que programar-se melhor para caracterizar-se como tal, ou seja, que não se defina como uma sigla partidária, mas defina-se efetivamente como um partido político. Mas eu devo dizer que eu só fiz essa demonstração para revelar a importância de uma interpretação sistêmica do texto constitucional. Até o encanador, quando vai à minha casa e eu aponto um vazamento aqui embaixo, ele me pede a planta hidráulica para examinar o sistema hidráulico da casa, porque o vazamento pode estar lá no teto, qualquer coisa assim, no direito, com muito maior razão. não foi por outra razão que eu dei aquela interpretação para as medidas provisórias, que agora não vou me alongar porque... Posso usar mais dois, cinco minutos? Então, no caso das medidas provisórias, só para mostrar como a interpretação sistêmica é importante, num dado momento, eu quero esclarecer aos alunos o seguinte, não aos doutos, mas aos alunos que a medida provisória nos termos da Constituição, na literalidade do texto constitucional, quando é editada uma medida provisória, se ela não for examinada em 45 dias pela Câmara dos Deputados, trenca a pauta. Ou seja, nenhuma outra deliberação legislativa pode ser examinada. E isso, olha, nós convivemos com isso desde 88 até o ano, até dois anos atrás, quando eu assumi a presidência da Câmara. E eu mesmo fui presidente duas vezes, não me dei conta desse fato, o Gilberto. E, num dado momento, examinando a Constituição, eu disse, interessante, nós fizemos uma constituinte para estabelecer um Estado democrático. E a Constituição disse, o Brasil é um Estado democrático de direito. Até exagerou. Nós fizemos uma Constituição para garantir a indenidade dos poderes do Estado, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Ou seja, Legislativo legisla, Executivo executa, Judiciário julga. Portanto, a função primeira, prefacial, preliminar, vestibular, do Legislativo é legislar. Há uma exceção. A exceção é a medida provisória, que é um ato do Poder Executivo com força de lei. Ela vigora imediatamente, tão logo publicada. Eu digo uma exceção. Se há uma exceção, ela há de ser interpretada restritivamente e não ampliativamente. E daí, eu mesmo me perguntei, examinando o texto constitucional, mas a medida provisória pode modificar a Constituição? Pode fazer, às vezes, de emenda constitucional? Não pode. Ela pode versar sobre matéria de lei complementar? Não pode. Está proibido no texto. Ela pode versar sobre matéria de lei ordinária, como, por exemplo, processo civil, processo penal, direito penal, direito civil, direito eleitoral, nacionalidade e cidadania? Não pode. Está proibido. Ela pode versar sobre os temas versáveis por decreto legislativo e resoluções, que são atos da Câmara, do Senado, do Congresso Nacional? Não pode. Eu digo, olha, se é assim, quando a literalidade do texto diz que tranca todas as deliberações legislativas, o exame sistêmico do texto revela que ela só pode trancar a pauta daquelas matérias versáveis por lei ordinária, versáveis por medida provisória. Então, só as leis ordinárias que podem ser, ter sua matéria tratada por medida provisória, estas é que tranca a pauta. Eu não posso impedir que uma emenda constitucional não possa ser examinada, que uma lei complementar não possa ser examinada, que um decreto legislativo, muitas vezes uma coisa interna do poder legislativo, não possa ser examinado. Então, o que disse eu no plenário? Numa decisão que para o meu paladar acadêmico me agradou muito, foi exatamente isto. Olha aqui, a partir de agora, medida provisória, depois que eu fiz uma breve, talvez mais alongada exposição, no plenário, eu disse, medida provisória agora, quando trancar a pauta, nós encerramos a sessão ordinária, eu convoco uma extra ordinária para votarmos emenda à Constituição, lei complementar, declarativa, etc, etc, etc. E até, isso surpreendeu, convenhamos, a oposição e a situação. E até a oposição entrou com o mandato de segurança, curiosamente, contra o meu ato, mas daí o Supremo, até pediu eliminar, e o ministro Celso de Mello deu uma verdadeira aula de direito constitucional, negando eliminar, e dizendo, para a minha alegria, que pela primeira vez se restabelecia o primado da separação de poderes no país. Pela primeira vez, o poder legislativo ia começar a legislar para valer. Isso se consolidou no Supremo Tribunal Federal, fruto do quê? De uma interpretação sistêmica. Por isso, eu quero dizer aos jovens, alunos que estão entrando na faculdade de direito, que levem em conta esses modestos conselhos que dei, porque acho que assim é que nós conseguimos bem interpretar interpretar o direito, e quando um cliente nos trouxer o caso, vai ser o exame desse sistema que vai dar a solução. Como de resto, o juiz assim deverá fazê-lo, o promotor, o delegado, quem esteja numa função jurídica. Então, ao cumprimentá-los pelo ingresso da faculdade, nesta, tenho certeza, extraordinária faculdade de direito, eu quero cumprimentar também os seus diretores, o ministro Gilmar, que é um dos autores intelectuais do IDP, o Inocêncio, o nosso Flávio Dino, jurista ilustre, que deu uma colaboração extraordinária ao Congresso Nacional, sempre pautava as suas manifestações no plenário por conceitos desta natureza. E muitas vezes, eu, presidente da Câmara, ficava embaraçado com as objeções que ele fazia lá do plenário da Câmara. Cumprimentar, portanto, o Flávio Dino, o Paulo Gonebranco, cumprimentar a todos que se dedicaram a esta tarefa e desejar sucesso nesses próximos anos de estudo do direito brasileiro. Muito obrigado pela atenção que me ouviu. senhoras e senhores, concluída a palestra do excelentíssimo senhor vice-presidente da República, nesse instante, como parte integrante desta solenidade, o senhor vice-presidente da República fará, nesse instante, o descerramento da placa alusiva ao início das atividades de graduação do Instituto Brasiliense de Direito Público, acompanhado dos demais ilustres integrantes da mesa de honra. Por favor. O receptivo estará orientando as autoridades a se dirigirem ao local e solicitamos a todos que permaneçam sentados. Por favor. Obrigado. 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 Informamos que, concluído este ato, sua excelência, o senhor vice-presidente da República estará se retirando deste recinto para o cumprimento oficial da agenda de trabalho e, dentro de instantes, estaremos dando sequência na segunda parte da nossa programação. Este cerimonial, neste instante, cumpre o dever de registrar e agradecer as ilustres presenças das seguintes autoridades e personalidades, o ministro Og Fernandes, ministro do STJ, ministra Nancy Andrigui, ministra do STJ, deputado Nelson Marquezelli, procurador da Câmara dos Deputados, deputado Paz Landí, advogado, doutor Paulo Castelo Branco, doutor Marcos Vinícius Cabral Furtado, secretário-geral do Conselho Federal da UAB, doutor Bruno Dantas, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, doutor Mauro Hansfield, presidente do INSS, a doutora Roberta Fernandes, advogada da Petrobras, doutor Paulo Roque, advogado e professor do IDP, assim como os demais presentes. Também este cerimonial está sendo informado que, também, devido ao cumprimento da agenda oficial de trabalho, a excelentíssima senhora primeira vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputada Rosa de Freitas, também estará se retirando deste recinto. bem, senhoras e senhores, este cerimonial está sendo informado pela organização do evento que esta atividade está oficialmente encerrada, agradecendo a todos que, com suas presenças, engrandecer este evento e pede para avisar a todos os alunos que a Constituição será entregue oportunamente nas salas de aulas. Isso pelo fato da presença de autoridades e a direção da escola estar, neste instante, acompanhando a saída dessas autoridades. Obrigado pela atenção, tenham todos uma ótima noite.